Oi meninas! Sim, estou de cabelo molhado porque o vídeo de hoje é testando finalização. Eu amo gravar esse tipo de vídeo e sei que vocês também gostam de assistir. E hoje eu vim testar com vocês o dedo lis diferente que a Daniela Santos ensinou lá no canal dela. Eu fiquei bem curiosa, achei o resultado maravilhoso e quis testar para saber como vai ficar no meu tipo de encaixe. Espero muito que vocês gostem. O link do vídeo da Dani vai estar aqui na descrição do vídeo. É uma maravilhosa, o cabelo dela é lindo, então você precisa conhecer. E agora vamos deixar de conversa e vamos finalizar esse cabelo. Se você não é inscrita aqui no canal, já vai se inscrevendo e não esquece de deixar aquele like, combinado? Então agora vem comigo! Então meus amores, o finalizador que ela usou foi esse aqui, o Mute da Salon Line. Eu também tenho ele, então eu escolhi finalizar com ele e quem sabe tenha um resultado bem parecido com o dela. Então é esse creme que eu vou estar utilizando. Vamos lá tentar. Vou começar por aqui. Eu acho que ela faz bem... Ai, ele tá deslizando. Nossa, vai ser difícil, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, não consigo fazer isso não. Gente, esse negócio dos dois dedinhos é difícil. Gente, é difícil isso. Acho que ela pegou a placa. Não sei então como é que ela faz. Tchau, tchau. Voltei e o cabelo já está totalmente seco. E como vocês estão vendo, não. Eu não tenho nem metade do tanto de cabelo que a Dani tem. O meu cabelo é bem pouquinho. E agora o que eu vou fazer? Ela utiliza um olhinho para soltar os cachos. E o óleo que eu vou usar, eu acho que é o mesmo que ela mostrou no vídeo. Que é esse mix de óleo. Que é óleo de girassol, óleo de oliva e óleo de coco. Mas você pode estar usando o óleo que você tiver aí em casa. Gente, confesso para vocês que não é uma finalização prática, rápida, fácil. Vocês viram que eu me atrapalhei bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha essa definição. Olha isso. E os cachos não ficam pesados. Gente, eu adorei. Dá muito trabalho. Mas vale muito a pena. Eu tenho certeza que eu vou ter várias e várias day-háfitas maravilhosas. Olha isso. Sem contar que o cabelo consegue dar volume nele, mesmo com essa definição maravilhosa. Porque o cabelo fica definido e fica leve. Então, meus amores, esse foi o resultado do dedo lixo diferente. Eu adorei porque definiu muito, muito mesmo. E além de definir os cachos, ainda dá volume. Foi isso que eu gostei. Eu acho que é na hora que você vai separando, dividindo os cachinhos. Então, o cabelo fica bem definido e você consegue ganhar volume. Eu acredito que eu vou ter vários day-háfitas com essa finalização. E não. Não é uma finalização rápida, prática, fácil. Vocês viram aí que no comecinho eu me enrolei bastante. Na hora que vai enrolando o cachinho, quando pega da pontinha, deslizava muito. Eu vi no vídeo da Dani, ela fazendo, parece tão fácil, tão rápido. Mas pra mim, na hora que vai começando a enrolar das pontinhas, foi bem trabalhoso mesmo. Deslizava o dedo. Eu quase desisti, pra falar a verdade. Mas o resultado foi maravilhoso. Quando você vai fazendo, você vai ganhando prática, vai ficando mais fácil. E na hora que chegou a parte da frente, da franja, essas partes aqui mais da frente mesmo, já estava aí mais fácil de enrolar. Então, eu adorei. Eu indico essa finalização pras meninas que estão em transição, que não conseguem muita definição. Já teve algumas meninas que me falaram que as pontas não definem, que a raiz define e as pontas não. Então, essa finalização deve ser maravilhosa pra você. Então, testa aí e depois volta aqui pra me contar o que você achou. Dani, tá super aprovada a sua finalização. Não é fácil, mas o resultado é maravilhoso. Um super beijo pra você, sua maravilhosa. E é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei testar. E o resultado também foi maravilhoso. E é isso aí. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, testando finalizações diferentes, me contem aqui nos comentários. E o mais importante, deixa aquele like, que assim eu posso avaliar e trazer mais vídeos desse tipo pra vocês. Combinado? Então é isso, meus amores. Se você não é inscrita, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e me acompanhe nas redes sociais que vai estar passando aqui. Um super beijo, amo todas vocês e até a próxima. Tchau!